A História está no nosso lado. Deixem-lhes chamarem-lhes racistas. Deixem-lhes chamarem-lhes xenófobes. Vê-la como um pedaço de honra. Porque todos os dias ficamos mais fortes e eles ficam mais fortes. MUNA! MAPE! MAPE! Em quase toda a União Europeia há uma realidade política nova. A direita nacionalista, populista, eurocética está a crescer. Em Portugal... Na Finlândia, na França e na Alemanha, na Suécia e na Itália, na Espanha e nos Paísos Baixos. Então, Turquia, não se preocupe de nós. Não são europeus. E nunca serão. Olá a todos, eu sou o Leão. Ruque Olaves, que é em meio da avenida. Vamos! Estes partidos de direita têm as suas melhores percentagens em regiões rurais, longe do centro político. As sondagens mostram que o próximo Parlamento Europeu, com eleições marcadas para junho, pode vir a ter um reforço de alguns destes partidos. Vários deles são apoiados pelo regime de Vladimir Putin. Há uma geografia do descontentamento a crescer na Europa. Nas últimas legislativas, foi a freguesia com a maior porcentagem de votos do Chegar. É um voto de revolta contra o Governo Central. O Governo tem abandonado um bocadinho e as pessoas sentem esse abandono também e essa dificuldade de chegarem próximo do Governo. Ao fim e ao cabo, desgastante, basta eu mesmo que enchemos um copo de água. Na última gota, até pode ser o mínimo, transborda e julgo que foi o que aconteceu. Estas últimas eleições de março, forçou-se, vinha dos 28%, passou para os 49%. Novamente, outra vez, a freguesia com a maior porcentagem. Notei, e veste nas outras anteriores, se tiverem sido os jovens, até aí à meia-idade, até aí aos 50%, pessoas que estavam a trabalhar, e notei agora também pessoas de mais idade a votarem no Chegar. Continuo a acreditar e sei que é, que é a revolta contra o Governo. A nível já central, do país, há um discurso populista do líder do Chegar. E as pessoas entram todos os dias pela casa adentro, que é através da comunicação social. E seja verdade ou mentira o que ele diz, as pessoas entram ali, sempre há alguns que fazem caso. A freguesia portuguesa que mais vota na direita radical não é particularmente afetada por nenhuma das principais bandeiras eleitorais do Chegar. É uma freguesia que a população toda se conhece, é uma comunidade que recebe, é hospitaleira, é simpática, não há racismo. Mesmo as pessoas que vêm de fora, claro, como portam bem, as pessoas são bem acolhidas e mesmo aquelas portam mal não se sentem bem dentro desta comunidade, dentro desta amizade. Ainda há aquela situação do vizinho ir bater à porta, levar umas laranjas, levar uma fruta, levar uns coentros. Há ainda o hábito, principalmente no verão, as pessoas deixarem a porta aberta, porque há uma freguesia com segurança, não há um assalto, não há nada. Ainda há os carros, que às vezes até o próprio fica lá a chave dentro do carro e nunca houve assim problema nenhum. A população, a nível geral, tenho a certeza e dou a minha palavra, 99,9% não são racistas, nem temos, ninguém tem a tendência cigana a morar aqui em São Vicente. Emigrantes, temos três, mas estão inseridos. A taxa de desemprego é muito baixa aqui. É verdade, não há condições de natalidade, tem refletido também a baixa da natalidade. Outro dos motivos também, que as pessoas também sejam revoltadas, não há uma maternidade aqui a Elvas, e então também se quer derivado disso e as condições não serem adjudicadas. Os idosos passam o tempo de lazer e sentaram, conviverem, vêm até ao jardim. O que interessa aqui para o comportamento, às vezes, não é tanto, ou não é apenas a realidade, mas a maneira como ela é percebida. Pedro Magalhães escreveu com João Cancela um estudo sobre a negligência política que as comunidades rurais portuguesas sentem e de como esse sentimento crítico as leva a optar pela direita radical. Nós tentámos perceber porquê que os partidos de direita radical, em particular em Portugal, o Chega, têm um apoio desproporcional nos meios rurais. Nós perguntámos às pessoas se elas achavam que as políticas públicas davam suficiente atenção, insuficiente atenção ou demasiada atenção aos problemas de quem vive no meio rural. A ideia de que, em comparação com outros lugares, com outros contextos, as pessoas sentem que o lugar onde vivem, o mundo onde vivem, o seu meio, é politicamente negligenciado, não representado, não servido, não pelas políticas públicas e por quem governa. O barro molda-se para fazer objetos, artefactos, para o cotidiano. E a democracia molda os homens para os prepararem melhor, para enfrentarem com mais determinação tudo o que obstrui a nossa integridade intelectual, física e moral. E nós, nesta região onde eu habito, onde eu vivo, onde eu nasci, sempre foi assim, sempre foi uma região outrora esquecida, outrora explorada, outrora oprimida. E a partir do dia 25 de Abril de 1974, operou-se uma grande revolução. Sem dúvida que o 25 de Abril foi uma grande vitória, tanto para os portugueses como para a cidade de Elvas e o seu conselho, Elvas era uma cidade em que lhe faltava muita coisa. Os alentejanos eram oprimidos, eram explorados, viviam com um pedaço de pão, com uma sardinha, com azeite, um bocado de chouriço para comer e trabalhavam desde o nascer do sol ao pôr-de-sol. A vida aqui era assim e a liberdade trouxe-nos essa escolha. Em 1960, apenas 2,5% dos elvenses tinham concluído o 12º ano de escolaridade. Em 2021, essa porcentagem multiplicou-se por 10. Um em cada quatro residentes em Elvas tinha acabado o ensino secundário. No mesmo período, o Conselho perdeu quase 30% dos seus residentes e envelheceu rapidamente. Hoje, há 175 séniores por cada 100 jovens. Em 1960, eram apenas 30. Estão bem? Tudo bom? Como é que é? Estão de forma? Tudo bem? Ficha, amiga. Tudo bem? Fui eu que avancei com esta ideia de uma tertúlia à qual lhe chamámos conversas de barbeiria, porque estamos numa barbeiria. A verdade é que, Elvas, nas últimas décadas e, essencialmente, a partir do final dos anos 90, a cidade teve aqui perdas significativas. Acredito que a nossa função militar tradicional, desde sempre, a rainha da fronteira, reunia aqui nos vários quartéis da cidade e em todo o aparelho militar que estava montado, centenas e milhares de militares que, de alguma forma, eram a base que movimentava a economia da cidade. Paralelamente, depois, na sequência também da nossa proximidade com a Raia, a Alfange era também aqui uma fonte de riqueza importante. Tínhamos aqui um conjunto de empresas que empregavam pessoas, que pagavam, como sabemos, até às vezes acima da média e que geravam a riqueza que depois era injetada na economia do Conselho. Depois, como sempre, e fruto dos desinvestimentos que o Governo Central tem feito sempre na franja interior e da qual Elvas acaba por ser também mais uma ilustração, no final dos anos 90, com a realização do Exército, são encerrados os quartéis de Elvas e que, com isso, perdemos aqui a nossa identidade. Que nós não entendemos. Porque nós todos e nossos pais... Essa é realmente a primeira machada da forma. Sim, sem dúvida. Eu acho que até mesmo os nossos pais e avós... ...económico, social da própria cidade e do Conselho... E não tinha cabimento nenhum, não tem cabimento nenhum que a fronteira deixe de ter exército para passar a ter extremos. E beijam, inventam as novas... Com os muitos respeitos, evidentemente. Claro, claro. E com a estrutura de militarização segue-se, então, a questão das fronteiras. Das fronteiras. Elvas teve aqui uma crise de identidade quando ficou privada dos quartéis. Exatamente. Deixámos de ser aquilo que sempre fomos. E agora vamos ser o quê? Nós só fomos classificados em 2012, porque só aí é que foi feito o trabalho de valorização do património. Em 2012, eu acho que a Unesco, não sendo suficientemente forte para contrariar a tendência, mas eu acho que atenuou um bocadinho o impacto daquilo que poderia ser o decréscimo que se seguiria. Mas eu acho que houve aqui uma conjugação a tempestade perfeita, como às vezes se diz, que levou a que efetivamente acontecesse esse voto de protesto. Porque foi numa força política de extrema-direita. Eu, quando vejo estas porcentagens de votação no Chega, no Conselho e, em particular, em esta vicente, lembro-me daquela célula de frase do Tirinica. Pior que está, não fica. Ora, aí está. Bem dito. É isso. O que se nota é que, de facto, há uma correlação com significado, com significado estatístico, digamos assim, entre regiões que são deixadas num estado de estagnação económica, isto é, sem progresso económico, sem dinâmica económica, durante muito tempo, quando veem que, de facto, os serviços públicos começam a empobrecer porque a população começa a ficar muito idosa e se sentem abandonados começam a ter uma sensação de medo, de impotência, de abandono. Às vezes é real, outras vezes é sentido. E há uma correlação entre essa situação a nível das diferentes regiões e depois o voto em elementos políticos que lhes aparecem a dizer eu vou-vos proteger. Eu não ouço nenhum deputado eleito pelo Distrito de Porto Alegre a falar sobre os problemas que existem efetivamente aqui na zona. É incrível. Só se dedicam lá aos problemas da economia, aos problemas nacionais, mas os problemas regionais eles não os levam para lá. A sensação das pessoas de que, por exemplo, não são representadas, de que as preocupações do sítio onde vivem não têm eco no Parlamento, na comunicação social. Verificamos que, de facto, o mecanismo que relaciona viver-se no meio rural com a maior propensão para votar no Chega não é um mecanismo económico, não é um mecanismo cultural, é um mecanismo que nós chamamos de negligência política, ou seja, é a perceção que as pessoas que vivem em meios rurais têm de que as políticas públicas não tomam em atenção precisamente os meios rurais. Há muitos pontos em comum entre as regiões rurais europeias que preferem a direita radical. Tal como Elvas, Verona, na Itália, é património da humanidade da Unesco. Perto da cidade que Shakespeare escolheu para cenário de Romeu e Julieta, fica a vila de Sallizzole, onde os irmãos de Itália, da Primeira Ministra Giorgia Meloni, ganharam um em cada dois votos nas últimas legislativas. Então, nós somos um país que perde a memória. Ele perdeu por mais 30 anos. O que é o nosso país hoje vem dimenticado. E temos dois exemplos. A Vestranova, é um sucesso a isso, que o todo o país rasou o suelo por duas vezes. e o todo o país. Em este país, e a Sallizzole, Fratelli d'Itália é um sucesso mais alto de toda a nossa provincia. Então, isso significa que se perdeu a memória. Esta grandeza aqui. Sim, sim. Quanto? Um parque. Destra. Destra, porque... a mim não gosta da esquerda. Eu moro com a esquerda, escrevo com a esquerda, se saluta com a esquerda, então, destra. A mais de mil quilómetros de Verona, fica a cidade mais a leste da Alemanha. O seu património arquitetónico, com milhares de edifícios medievais, barrocos, arte nova, motivou já várias candidaturas a património mundial da Unesco. A cidade foi cenário de alguns filmes de Hollywood nos últimos anos. O Partido da Direita Radical, alternativa para a Alemanha, um dos aliados do Chega, ganhou as últimas eleições aqui. Neste distrito, vivem quase 250 mil pessoas. Uma em cada três votou no Partido de Direita Radical. Eu acho que as pessoas, que as pessoas, que as pessoas, que as pessoas, Essa discussão foi fechada por anos, a abertura da A4, mais brisante é a eletrificação da Strecção de Gjörlitz e Berlim, o que não é apenas uma Strecção de Gjörlitz e Berlim, mas entre Berlim e Breslau. E isso é extremamente sítido, porque a polêmica parte até a polêmica, a polêmica, a polêmica, eletrificou. E até aqui é isso não mais o caso. E aí a discussão é extremo, é extremo, é extremo e lento e e tem a sensação, que realmente existe o Wille, essas verbindas fechadas. É a sensação, quando você vai para o país, você tem que e não se designais, não se designais. Então, você tem um lugar onde eu moro, tem mais que eu moro. Mas, se você tem um lugar onde eu moro, Mas, se você tem um Arzestas termina, tem que se designais em longas e longas. Então, se trata-se de um técnico e experto. Há mais de 25 anos a trabalhar como consultor político em Gorlitz. O nosso entrevistado conhece bem a realidade do interior do distrito. No lento, há um problema de saúde e um problema de quita. As quita-plazes são realmente grandes guardas que estão lá. Frank mudou-se da Alemanha Ocidental para Gorlitz há 25 anos. Foi editor de um jornal local. Agora dirige o Centro Cultural que funciona na sinagoga da cidade. Eu acredito que há, de vez em quando, uma grande distância de Berlim. Essa percepção de que em Berlim existem pessoas que decidem o que tem um impacto na minha vida. Mas, de mim, não tem ideia de como eu ligo e o que é importante para mim. Para se perceber o voto na AFD, também é preciso olhar para o passado. A história também nos ajuda a compreender o descontentamento de Alvas. Rui Jesuíno é o único cronista municipal português. Cabe-lhe estudar, no presente, os efeitos do passado. Explica-nos que o bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, no Brasil, deve o seu nome a um judeu de Alvas. A família Botafogo era uma das mais influentes em Alvas, mas uma parte foi forçada a refugiar-se no Brasil pela perseguição religiosa. A sinagoga foi transformada no açougue e a cidade foi, desde então, perdendo poder. Alvas é a maior praça forte da fronteira, graças a isso é que também é património da humanidade e teve sempre aqui presente milhares de afetivos militares. Tanto os militares quanto depois os religiosos, porque também Alvas foi sede bispado entre 1570 e 1881, criavam uma opinião pública mais conservadora. É isso que coloca Alvas no lado absolutista, quando das guerras civis, no século XIX. Precisamente por isso, Alvas vai perder muito. Quando os liberais vencem as guerras civis, vários regimentos são extintos, precisamente para que Alvas não tivesse força, para que a partir daqui os absolutistas se voltassem a rebelar. O assédio distrito vai para Porto Alegre, que era uma cidade mais pequena do que a cidade de Alvas, muito mais pequena até. O golpe de 28 de maio de 1926, precisamente, é gizado no Forte da Graça, em Alvas. Alvas também adere facilmente à ditadura militar e depois ao Estado Novo. O conservadorismo sempre andou de braços dados com a cidade de Alvas. Isso acaba por mudar no pós-25 de Abril, como é óbvio, e Alvas é, desde então, tendencialmente esquerda. A administração pública é que tem feito também muito pela cidade de Alvas e, graças a ela, o PIB de Alvas e a economia de Alvas têm vindo a crescer. Em Portugal, os indicadores estatísticos, frios, mostram que o poder de compra no interior se aproximou do das grandes cidades ao longo dos últimos 50 anos da democracia. Isso não se vive pior hoje no mundo rural, em comparação com o que se via há 20 anos. E, quando digo isso, estou a falar de indicadores de poder de compra, de rendimento, de salários, de pensões. Mas houve uma coisa que mudou muito em Portugal e que, eu diria, que mudou mais em Portugal do que em qualquer outro país da Europa Ocidental e que é o despovoamento. Essa ideia de que os lugares à nossa volta se tornam vazios de pessoas pode ser esse suficiente para criar precisamente essa perceção de que se vive, como a biografia também diz, em alguns termos que se usam muitas vezes, num lugar que foi deixado para trás, num lugar que foi esquecido e num lugar que já não conta. O economista francês Thomas Piketty estuda esta clivagem entre voto urbano e rural em França, onde o Partido Nacionalista de Marine Le Pen ganha espaço. Numa troca de e-mails connosco, o professor francês descreve-nos um novo conflito de classes que resultou da globalização. As zonas urbanas e rurais estão divididas. Estamos perante uma verdadeira crise da democracia. Um estudo recente da Comissão Europeia chama a essa crise uma geografia do descontentamento. Esta será, então, a reação de populações europeias que vivem em regiões em declínio. Há muito tempo, o sentimento de desespero não se limita apenas às dificuldades económicas, mas estende-se também a um sentimento de privação de direitos políticos e de alienação social. Quando uma determinada população começa a verificar que não há uma dinâmica que lhes dê um futuro, começam a ver que, de facto, os seus filhos, em quem às vezes investem uma porcentagem substancial do seu rendimento e do seu esforço, acabam por emigrar porque não encontram um emprego razoável na região ou não encontram um emprego adequado às suas valências. E, por vezes, a questão sobre a qualidade do programa alternativo é quase esquecida e as pessoas votam em alguém que lhes diz eu percebo o vosso problema e, portanto, eu vou-vos proteger, eu vou-vos defender. E a culpa é, às vezes, é dos imigrantes, outras vezes é dos Roma ou ciganos, como se diz em Portugal, às vezes é das minorias, outras vezes é do Partido A e é do Partido B e isto acaba por permitir a identificação de um inimigo que é fictício. Os portugueses sabem que um dos grandes problemas que temos é com a comunidade cigana em Portugal. Eu explico o crescimento da extrema-direita em Elvas por causa do populismo, o populismo político, a sociedade em si, elvense e não, cigana e não cigana, de facto vivem de costas voltadas, isso já reina há imenso tempo e acredito que depois o populismo extremista, as notícias falsas, manipuladoras, preconceituosas, as notícias racistas, xenófobas, fazem o resto do papel. Almerindo Prudêncio, vítima do discurso polarizador da direita radical, aponta uma solução no mesmo local onde o Chega fez um comício eleitoral em Elvas. As comunidades chiganas em Portugal já perceberam que o melhor caminho é o caminho dos estudos. são armas que hoje temos à nossa mão, desde que nos deram uma caneta e um livro, hoje temos todas as possibilidades do mundo. Eu, por exemplo, em Elvas, quando sou vítima do preconceito, do racismo ou de qualquer tipo de violência, acreditando que ainda há justiça, há tipos de mecanismos legais. E o meu voto não o deixo para ninguém. Eu voto. E as comunidades chiganas hoje têm consciência, no mínimo, do que o seu voto é extremamente importante. Wilders é o líder do PVV, o partido de extrema-direita dos Países Baixos. Ganhou as últimas legislativas. Numa cidade tranquila, perto da fronteira belga, quase três quartos dos eleitores votaram nele. No distrito foram 53%. Eu acho que muita gente votou por Geert Wilders, e a razão para mim votar para ele no passado é porque ele é um homem normal. A pessoa como nós. O problema é que não há mais casas para todos. Então, isso é um grande problema com a imigração. Nós não podemos levar todos, porque não há casas. Eu acho que Wilders está tentando fixar esse problema. A narrativa do far-right, que está dizendo, take back control, zero migration. Isso vai resolver todos os seus problemas, que é uma mentira. Nós sabemos que é uma mentira. Mas é uma história fácil. É uma história que as pessoas querem acreditar. Pegue no caso de Elvas. Se for ao local, as pessoas fazem uma lista de projetos que eram absolutamente essenciais e não eram assim tão caros. Mas é preciso ter de facto isto como prioridade. Porque se não tiver isto como prioridade, não consegue fazer nada. E depois cá está. Nesse que é que há põe os pés. E depois o povo indignado expressa-se. Ah é? Então, toma. Claro. Qual foi o investimento estrutural que Elvas recebeu nas últimas décadas? Ofereceram-nos ou prometeram-nos uma linha férrea que vinha do Porto de Sintos e que nos ia unir à Europa. E como tu disseste, e bem, também o sonho de uma plataforma logística gerida em parceria com o Bodejoz, a verdade é que o comboio está quase a chegar. O Bodejoz já arrancou a plataforma logística e do lado de Elvas continua só a ver olivá-la. Exatamente. A meu ver, a saída de Elvas tem duas grandes apostas. Uma é no turismo e no património cultural, que já se tem vindo a sentir-se, especialmente desde a classificação como património da humanidade. Em 2012, no entanto, não podemos transformar nem Elvas nem o interior num museu. Portanto, isso tem que ser acompanhado de projetos económicos. Onde é que as empresas se fixam? Em Badajoz. Porquê? Porque do lado espanhol, a Junta da Extremadura oferece incentivos ao investimento. E para fixar as empresas, temos lojas, comércio local a abandonar, abandonados, sem clientes, sem ninguém. E as medidas continuam todas nas gavetas dos senhores lá de Lisboa, de quem decida. A história de vida de Luís Pedras é uma vacina contra o fatalismo. Trabalhei muitos anos também como ajudante despachante ali na fronteira. Depois foi a extinção da nossa atividade, 1 de janeiro de 93. Ó meu alentejo, ó quimera do silêncio ensorcedor. Ficou desempregado, inscreveu-se num curso de formação em Olaria. O mestre que o ensinou reconheceu-lhe talento. Casas caiadas, montes, vales e planícies. Dediquei-me também a reabilitar este instrumento que vocês veem, que são as roncas, as roncas de Elvas. Eu neste momento sou o único produtor a sério. O oleiro que produz as roncas, que as ata, que apanha as canas, que as prepara, que as embeleza. Ainda em muitas coisas, no alentejo falta cumprir o tal abril que foi prometido. Ninguém pode prever o que será a política na Europa se os resultados das próximas eleições seguirem as percentagens gigantes que Elvas, Verona e Gorlitz atribuem a esta direita nacionalista. É evidente também que nós não podemos esquecer que há agendas geoestratégicas que estão a alimentar, sobretudo, as redes sociais. O Parlamento Europeu alertou em fevereiro que a Rússia está a semear divisões em toda a Europa. O partido de extrema-direita alemão, AFD, que tem nove deputados europeus, considera que a Europa deve retomar a cooperação com a Rússia para garantir a paz e a prosperidade. As suas ligações a Moscouvo foram recentemente reveladas pelos jornais Der Spiegel e Insider. Um assessor de um deputado alemão da AFD teve contactos com um coronel do Serviço de Segurança Interna russo, FSB, sobre a possibilidade de receber apoio financeiro para uma ação judicial contra o fornecimento de armas à Ucrânia. As autoridades francesas estão a investigar um antigo eurodeputado de extrema-direita por ter liderado uma campanha para promover os interesses russos antes das eleições. Esse deputado terá organizado dois empréstimos para o partido de Marine Le Pen, incluindo um de 9,4 milhões de euros de um banco russo em 2014. André Ventura, do Chega, recebeu no Parlamento Português os dois líderes desses partidos com ligações a Putin. Escreveu no Facebook que é uma honra ter a seu lado o excelente exemplo da AFD alemã e da RN francesa. A guerra na Ucrânia, tal como a geopolítica, não se destacam nas prioridades da maioria dos eleitores europeus. É evidente que há também uma sensação de instabilidade e de insegurança que depois acaba por transformar as pessoas em muito sensíveis a qualquer alteração que venha, digamos, aumentar a sua sensação de incerteza. Mas nem essa incerteza, por si só, explica a recente subida da extrema-direita. E isso pode influenciar a política europeia no futuro. E isso pode influenciar a política europeia no futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto